Hello, guys! How are you? What are you doing? Everything, alright? Tudo bem com vocês, pessoal? Kids, hoje a gente vai começar na Unit 8. Welcome to Unit 8. Bem-vindo à Unidade 8. The Finally Unit. Ah, finalmente a Unidade 8, né? Olha aqui, pessoal. A gente vai começar na página 110 e 111, na página 110 e 111, ok? Nessa página aqui, a gente vai ter uma historinha, que é essa historinha aqui, ó. Então, no book do teacher, como vocês sabem, ele é preto e branco, ok? Ó, ok? Então, vamos lá. Let's see. Vamos lá, kids. Ali tem uma historinha. Eu quero que vocês deem uma olhada ali. O título da historinha tá dizendo assim, ó. What is the best present for you? What is the best present for you? Qual que é o melhor presente pra você, né? Qual é o melhor presente pra você? O que vocês acham que tem nessa historinha? Dá uma olhadinha ali. Na primeira ali tem a Camille e o Luke, né? E eles estão com alguma coisa ali. Deve estar acontecendo uma festa, provavelmente. E, de repente, começa a chegar mais gente. E, de repente, ali ele tá chorando. E a Camille consola ela. De repente, aparece uma vovó ali. E, finalmente, acho que ela tá soprando a velhinha lá no final, ok? Então, vamos ver o que tá acontecendo ali. A gente vai ler com vocês. What is the best present for you? Unit 8, unidade de 8. Qual é o melhor presente pra você? Happy birthday, Akemi. O Luke fala. Feliz aniversário. Happy birthday. Vocês sabem o que que é. Happy birthday to you. Happy birthday to you, ok? Oh, a cake and a candle. And a candle. A candle, sorry. And a candle, sorry. And a candle. Oh, a cake and a candle. Candle é uma vela, tá bom? Um bolo e uma vela. Thanks, Luke. Daí, ali, eles falam assim, ó. Na outra, na outra, na outra, no outro quadrinho. Happy birthday, Akemi. E ela fala. Thank you, boys. Obrigado, pessoal. Obrigado, garotos. Daí, ela, ah, ela fala assim, ó. Thanks, Eva. Obrigado, Eva. E a Eva pergunta. How old are you? How old are you? Significa quantos anos você tem. How old are you? Ok? How old are you? Vamos lá, repetir essa palavra. How old are you? Essa palavra, na realidade, ela não significa quantos anos você tem. O significado da pergunta é esse. Mas ela significa o quão velho você é nos Estados Unidos. Eles falam assim. Quão velho você é? How old are you? Legal, né? Aposto que vocês não sabiam disso. How old are you? Quão velho você é? E ela fala. I am 18. I am 18. Sorry. I am 18. Eu tenho 8, ó. Ela fala que eu tenho 8. Lá nos Estados Unidos a gente também não fala I have, que é eu tenho. A gente fala I am 8. Eu sou 8. Eu tenho a minha idade, né? Eu sou a minha idade. Eu tenho a minha idade. I am 8. De repente, ela olha ali pro cantinho e a Lily, ela tá crying. Ela tá crying. E ela fala assim, ó. What's the matter, Lily? What's the matter? É o que tá acontecendo? O que houve? What's the matter? What's the matter? O que aconteceu? Se você chegar em algum lugar e você se assustar ou o que você quer saber, você fala What's the matter? O que aconteceu? O que houve? E a Lily fala. Oh, a Kimmy, I don't have your present. I'm so sorry. Ela fala assim, oh, a Kimmy, desculpa. Eu não tenho presente pra você. E ela ficou triste por causa disso. E a Kimmy falou assim, oh, Lily, don't hurry. Não se preocupa, Lily. You are here. Você tá aqui, oh. You are here. Você tá aqui. That is important. Isso que é importante. E você tá aqui, isso que é importante. The doorbell rings and a Kimmy goes to the door to see who it is. A campainha, né? A doorbell, ela toca e a Kimmy vai lá ver quem que é. E olha quem que ela encontra. A vovó da Lily, né? Uma vovó. Fala assim, oh. Happy birthday, Kimmy. I saw this under Lily's bed. I think it's for you. Isso aqui, ela fala assim, ela encontrou uma cartinha embaixo da cama. Ela encontrou alguma coisa embaixo da cama da Lily. Alguma coisa, né? Que tava na mão dela. Ela fala assim, eu acho que isso daqui é pra ti. I think it's for you. Eu acho que isso daí é pra você. E a Lily fala, show, né? A Lily fala já sem show. Ela fala assim, oh. Thanks, Granny. Né? Obrigado, vovó. E o Luke fala, blow the candle and make a wish a Kimmy. Wish é pedido, tá bom? Pedido. Wish. E ele fala assim, oh. Blow é soprar. Blow. Soprar a candle, né? E make a wish, fazer um pedido. Daí ele fala, sopra as velhinhas e faça um pedido. E a Kimmy fala assim, oh. Best friend forever. Best friend, você sabe o que que é? Melhores amigos pra sempre. O que ela deseja é que eles sejam os melhores amigos dela pra sempre. Forever. Vocês têm um best friend? Eu tenho alguns best friends. Então vamos lá, kids. A nossa unidade, ela ali, ela revelou aqui, ó, nessa historinha, que um dos melhores presents pra a Kimmy não seriam só presents concretos, tipo, ah, um joguinho, uma roupa, um brinquedo. Não é nada disso. Ela queria o quê? Amigos, né? Porque sem amigos, o que que a gente vai fazer com nossos brinquedos? Brincar sozinhos, às vezes é muito sem graça, né? O importante é a gente ter alguém, um amigo bem legal do lado, pra gente poder dividir tudo que a gente tem. Nossas risadas, nossas brincadeiras. Até quando a gente discorda de alguma coisa, mas esse que é o legal. A gente ser diferente, ok? Então vamos lá. Nessa unidade de hoje, a gente vai fazer a atividade number one, tá bom? Essa atividade aqui, ó, na página 111. Ok, kids? Opa, sorry. Na página 111, aqui. No meu é preto e branco. Exercise number one. Let's have a party. Vamos ter uma festa. Vamos fazer uma festa. What did the children give a Kemi? O que que as crianças deram pra Kemi? Ali a gente vai ligar o que que o Jimmy e o Tom deram pra Kemi, e a Eva também deu pra Kemi, ok? Kids, eu acredito que isso daqui, ela tá na musiquinha. Só deixa eu confirmar aqui pra vocês. Não, ela não tá na musiquinha, não. Mas, a gente vai, o teacher vai ler pra vocês aqui a historinha, a historinha, e vocês vão, o teacher vai ler pra vocês, e vocês vão pegar e vão, e vão fazer ali, tá ok? O teacher vai ler, e vocês vão fazer. Vamos ver, ali. Não, não, sorry, sorry. Sorry, sorry. Esse daqui, ele tem ali na historinha, sim, tá bom? É só vocês olharem na historinha, e vocês vão ver, vão fazer uma extração no texto. Cada um deles ali chegou com algum presente, tá bom? Vocês vão ver quando eles estão chegando com os presentinhos, então vocês vão se basear na historinha. Sorry. Kids, seria isso. That's all, ok? Bye, bye. Se vocês tiverem dúvida, call me. Pode me chamar no Classroom, ok? Bye, bye.